Olá, eu sou o Comandante Nenho. Este vídeo é sobre a Trombeta 2 na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse. A Trombeta número 2 ao longo do tempo leva a Taça número 2. Este vídeo é a segunda parte da Trombeta número 2. A parte 1 da Trombeta número 2 começou em 20 de novembro de 1998, quando a Estação Espacial Internacional foi lançada no espaço de alta altitude. Devido à mineração em águas profundas realizada pelos seres humanos, Toda a vida marinha irá morrer. A mineração em águas profundas terá início em 2025. Eles irão extrair nódulos do leito marinho. A Bíblia diz que isso irá matar todas as almas vivas no mar. É assim que os nódulos se parecem. Eles são compostos por metais de terras raras como manganês, cobalto, cármio, cobre, prata e outros metais. As grandes empresas querem esses metais para fabricar baterias. Olá, eu sou a Mandy. Por que as grandes empresas precisam matar toda a vida marinha apenas para fabricar baterias? Olá, eu sou o Barnacle Bill. As grandes empresas não precisam fazer isso. Mas as pessoas têm sido enganadas e levadas a acreditar que precisam usar baterias. Elas poderiam utilizar a energia eletromagnética, que é gratuita, ou poderiam usar hidrogênio. No entanto, devido à desobediência a Deus, é. Elas destroem a terra e todas as criaturas nela. Vamos ver sobre o que a trombeta número 2 na Bíblia está alertando. Apocalipse 8.8-9 diz, e o segundo anjo tocou a sua trombeta. E a terça parte do mar se tornou em sangue. E a terça parte das criaturas viventes que estavam no mar morreu. O amigo de Barnacle Bill, Baza, acredita que quando a Estação Espacial Internacional for lançada ao mar em janeiro de 2031, já será possível ver facilmente a morte das criaturas marinhas. Isso ocorrerá porque a mineração em águas profundas começará em 2025. Conforme o tempo passe mais e mais empresas realizam a mineração em águas profundas. A Bíblia Sagrada diz que a vida das criaturas marinhas e dos seres humanos se tornará muito pior. Vamos ver o que a Bíblia diz em Apocalipse 16. O que acontecerá se essas empresas de mineração em águas profundas não pararem? Ve a Orbonum Bertschwin verse 3 says. E o segundo anjo, demonstrando o que a humanidade fará as criaturas marinhas. Derramou sua taça sobre o mar e ele se tornou como o sangue de um morto. E toda alma vivente no mar morreu. Apenas porque as empresas ricas querem vender baterias. Vamos avançar no tempo e assistir a um vídeo dessas empresas de mineração ricas. Veremos o que elas têm reservado para a vida marinha, os minerais e o fundo do mar. Este é um navio de superfície. É onde a maior parte do processamento do fundo do mar é concluída. Este é um coletor. É um nome agradável para um aspirador de pó gigante. Ele chuga os primeiros 10 a 15 centímetros do fundo do oceano e o envia por um tubo até uma bomba hidráulica. Há uma profundidade de 4 mil a 5 mil metros, ou seja, de 4 a 5 quilômetros. Em milhas, isso corresponde a aproximadamente 2,5 a 3,1 milhas de profundidade. Quando o coletor está no fundo do oceano. Ele se é móveis sobre trilhas de tratores e é guiado pelo navio usando GPS. Ele está sempre conectado ao navio. Começa a chuguer a vida marinha no leito marinho. Assim como a areia e os minerais. Ele cria uma nuvem de poeira e areia fina. Assim como o seu carro faz ao dirigir em uma estrada de terra. Essa nuvem supostamente sufoca a vida marinha no fundo do oceano e não pode ser controlada pelo navio de superfície. O coletor bombeia todos os minerais, sedimentos de areia e agora a vida marinha morta até a bomba hidráulica. This ordinary machine is the hydraulic pump. It compresses almost everything and discardes some of water rich mining companies do Nodewand. Toda a vida marinha morta que eles já mataram e estão matando agora. Agora, a vida marinha está sendo esmagada até a morte à medida que eles trituram e bombeiam os sedimentos. Areia e nódulos até o navio para processamento. Uau! Eu subi tão rápido e tão longe. Acho que eu e a vida marinha estamos com a doença descompressiva. Agora, os sedimentos restantes, areia e criaturas mortas são bombeados de volta a cerca de 2 mil metros de profundidade. Aqui, as correntes oceânicas profundas podem espalhar a mistura descartada e morta por toda parte no oceano. Podendo sufocar peixes, tubarões, baleias, golfinhos e outras formas de vida marinha. As empresas afirmam que as nuvens formadas consistem em 5% na saída do tubo de descarga e 95% no fundo do oceano. E a banda tocou a credite se quiser, pois veremos que mesmo nos testes preliminares, eles bombeiam parte do descarte ao nível da superfície do oceano. Eles não mencionam que a maioria das criaturas marinhas que viviam na areia e nos sedimentos provavelmente estão... Agora veremos o que o Greenpeace tinha a dizer quando o navio chamado Hidden Gem começou a ser reformado em fevereiro de 2022 e estava programado para navegar no oceano pacífico em outubro de 2022 para realizar alguns testes de mineração. Vou reiterar o que Fahal Baidullah está dizendo. Então aqui estamos nos aproximando do Hidden Gem. Sim, ele é de propriedade da OSEAS e da empresa de metais. Que é a empresa que está realmente pressionando agressivamente pela mineração em águas profundas. Este navio está sendo equipado aqui em Rotterdam em fevereiro de 2022. Para que esteja pronto para ir ao oceano pacífico. Na zona Clarion Clipper, para fazer alguns testes de mineração nos próximos meses. Água do mar carregada de sedimentos descarregada diretamente no oceano. O conteúdo e os efeitos disso na vida marinha são desconhecidos. Obviamente, eles não leram a Trombeta 2 ou a Taça número 2 do livro do Apocalipse na Bíblia Sagrada. Apenas os testes de equipamentos de mineração em águas profundas mostram a devastação que essa indústria e as empresas ricas de mineração causarão no oceano se permitidas. Em março de 2023, as Nações Unidas aprovaram a mineração em águas profundas em seu Tratado dos Mares Altos. Farrá falando novamente, sabe, as profundezas do mar guardam tantos mistérios da vida na Terra. E acredito que devemos nos concentrar em compreender o oceano profundo e entender o papel que desempenha na vida na Terra. Em vez de enviar esses navios para destruir o fundo do mar. Vamos voltar e observar a destruição da cor do mar, causada pelas empresas de mineração em águas profundas. E nós lembrar do que a Bíblia previu que aconteceria se a humanidade continuasse a virar as costas para ela. Imagine dezenas de navios operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante anos. Cada área em que os navios vão faz com que os sedimentos se espalhem por uma área muito ampla, e tudo isso é devido à ganância do homem, destruindo as criaturas do mar. Este é o modelo do que eles gostariam que você acreditasse que parece, mas está muito longe da verdade. Aqui, as ricas empresas de mineração não estão bombeando os sedimentos de volta para o mar. Como disseram que fariam, mas simplesmente despejam na superfície do oceano pelo lado do navio. Isso é o que vemos na superfície. Imagine o que as pobres criaturas do mar profundo estão passando. Sufocando com os sedimentos, incapazes de respirar. Aquelas que são bombeadas para a superfície, potencialmente morrendo devido às mudanças na pressão da água. Ei, apenas flutuar nessa lama é repugnante. É tudo gelatinoso e vermelho e marrom, como se estivesse em decomposição como um cadáver. Ei, você pode... E aí, você pode... E aí, você pode... O que é isso?